E aí família soberana, estamos trazendo mais uma notícia do São Paulo aqui em primeira mão para você. Já aproveite e não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. O São Paulo topa pagar salário, mas nega compensação financeira por David, do Internacional. Fica comigo até o final para entender o desenrolar da notícia. O jogador David, do Colorado, está disposto a defender o tricolor, e a diretoria do São Paulo busca um acordo com o clube que detém seus direitos econômicos para anunciar mais um reforço para a próxima temporada. Inicialmente o São Paulo tinha a intenção de dividir o pagamento do salário de David, considerado alto, mas, após algumas tratativas, aceitou arcar com os vencimentos do jogador de forma integral, já que abriu bastante espaço na sua folha de pagamento para 2023 com a saída de 10 atletas. O problema é que o Internacional deseja uma compensação financeira para liberar David, e o São Paulo já deixou claro à diretoria colorada que não desembolsará qualquer valor, além do pagamento dos salários, para contar com o atleta em 2023. Antes de continuar, já deixe seu like. Não leva nem um segundo, e você não perde as últimas notícias do São Paulo que publicarmos aqui no canal. Obrigado. Por isso, o São Paulo agora apenas aguarda um posicionamento do Internacional, que também espera para ver se surgirá uma oferta melhor de outro clube pelo empréstimo de David. Fortaleza e Curitiba são outros dois interessados no atacante. E aí torcedor, na sua opinião, São Paulo deve apostar as fichas em David? Deixe sua opinião nos comentários. Isso mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. E fica ligado, logo mais, traremos as últimas notícias do São Paulo.